Oi minha gente, tudo bem com vocês? Brasil! Hoje eu vim fazer um dos vídeos mais pedidos desse canal, que é a rotina noturna das crianças. Fiz esse vídeo tem uns dois anos, mais ou menos, ainda morava lá no prédio e eu vou deixar o card aqui ó, pra você ver. E, deixa eu assinar aqui pra ficar mais clarinho. E eu fiz esse vídeo há dois anos atrás e desde então nossa rotina mudou bastante, eu diria. Estava aqui todo empolgado filmando e acabou minha bateria. Mas então, olha como vocês podem ver, o Reynardo lá no fundo, ó. Olha lá. O Reynardo tá lá no fundo assistindo Authentic Games, que agora ele é fã. E eu fiz compra, olha aqui, vou mostrar pra vocês, mas tem compras que eu fiz hoje, fui no Walmart, faz um tempinho que eu não ia. Se eu tivesse com a câmera, eu tinha filmado pra vocês. Mas eu fui no Walmart, comprei algumas coisinhas que estavam faltando. E gente, a nossa rotina da noite começa agora. Então a gente chegou da escola, seis e pouco, e aí os meninos já tomaram um lanchinho. Então agora, tipo, olha aqui em cima assim. Então agora o que vai acontecer? Eu vou guardar essa compra, que eu comprei aqui essas coisas. Porque assim, a gente sai de manhã e não dá tempo de arrumar as camas. Não dá tempo, simplesmente não dá. Então eu dou uma ajeitadinha na cama agora, mas eu não arrumo a cama, porque daqui a pouco a gente vai tomar banho e dormir. Então dificilmente eu arrumo a cama quando eu chego muito tarde. Eu só arrumo quando eu chego na hora do almoço. Então amanhã eu tô de folga de manhã, então eu tô feliz. Amanhã cedo eu fico em casa, então consigo, né, fazer mais coisas hoje. Então vem comigo, eu vou guardar a compra e depois eu vou mostrando pra vocês o que é que eu faço. Mas os meninos ainda vão tomar banho, jantar e o Bernardo tem lição de casa. Então, bora, força na peruca. Olha aí que zona que tá isso aqui. Nossa, gente, olha só como eu falei pra vocês a situação. A gente sai e deixa tudo bergunçado. Eles jogaram. O que, meu filho? A roupa tá na minha cama. Tá vendo? É o pijama. Agora, ó, deixou a mochila aqui, a gente tem que ver o que que tem do Bernardo pra fazer lição. O que que ele tem de lição? Ó, leva lá na cozinha a lancheira que eu tenho que preparar pra amanhã. Ah, tá. Hoje veio a roupa. Tá fedida a roupa? Tá. Por que que tá fedida? Não tá fedida. Dá pra você usar de novo. Não, tá fedida. Mamãe, eu tô fedida de ovo. Aham. Cadê a outra parte? Não sei. Você pode organizar esses brinquedos pra mim, por favor? Não. Você pode me dar uma ajuda? Vamos abrir a janela pra tirar esse cheiro que tá aqui de mofo? Já escureceu, ó. Olha lá. Olha lá, já escureceu. É. Você viu? que escureceu? Tá com cheiro? O que? Aqui tá arrumado até. Não, deixa eu fechar aqui que o dinossauro... Mamãe! Oi. Vem pro pai. Olha aqui. Seu papai gosta disso mesmo. Seu pai gosta. Ó, faz um favor pra mim. Pega esse tênis aqui do chão do teu irmão, coloca aqui pra mim, ó, no armário, por favor. Põe o tênis dele aí pra mim. Pode tirar essa... Não, filho. Esse daí, não. Isso daqui, ó. É, mãe. Pé assento de quando você era pequenininho, mas agora você já é um menino grande, já sabe fazer xixi no banheiro, né? Mamãe! Ó, olha lá, ó. O que que eu falei sobre aquela lancheira lá? Leva eu? Mas eu te pedi um favor. Não vai. Ó, vem cá, vamos dar uma ajeitada nessa cama? O que que é isso? É um abajur. Bom, ignora totalmente minha cara de acabada, mas eu cheguei do trabalho e preciso resolver tudo isso. O Rodrigo tá fazendo bagunça com o abajur. Filho, não. Isso daqui tá quebrado. Esse abajur era de quando eles eram bebês. Então, eles não. O Gigo veio, né? Quando o Gigo nasceu, já tava quebrado. Mamãe, eu quero esse jogo. Você quer esse jogo? Quer. Tá, eu te dou o jogo. Tira aqui. Dá licencinha. Te dou o jogo depois que a gente terminar de organizar aqui. O que que eu falei pra você sobre essa lancheira? O que que eu falei pra você sobre a lancheira? E você tá jogando o papai? Você vai levar pra lá? Você vai levar lá? Então tá. Na sala. Tá bom. Na cozinha. Obrigada. Tá, eu vou recolher essas coisas. Isso aqui é o uniforme, que o Bernardo vai usar amanhã. Você tá jogando o papai? Não, primeiro vamos arrumar isso aqui. Ó, esse volante é aqui. Quebrou, galera. Quebrou. Quebrou, galera. Você quebrou? Quebrei. Foi o que você derrubou no chão, não foi? Porque não tava fazendo agora. Vamos ver o que que eu consigo fazer. Mamãe! Os próximos 40 minutos, que eu também tô com fome. Mãe! Ó, como eu falei pra vocês, ó. Roupa. E o quarto tá bagunçado. Então, eu vou dar uma ajeitadinha nele. Quer ver? Preciso. A gente só vai dobrar uma coberta lá só. Sai daí, sai daí. Você vai derrubar tudo. Eu não vou. Vai, ó. A câmera tá ali. Ela vai cair. Hã? Sai daí. Eu vou deixar aqui a câmera. Dá um oizinho lá. Não tá rolando nenhum. E aí, mexer aqui. Hum, porque... A gente precisa arrumar. Olha aqui. Olha aqui. Você vai me ajudar a arrumar essa bagunça? E o meu quarto? Seu quarto? Quem que vai arrumar seu quarto? E você. E você? Eu vou. Você vai me ajudar? Eu vou. E o meu quarto precisa ser arrumado? É. Pode ser. Eu acho que você tá gripado. Você tá até com febrinha. Hoje de manhã eu já te dei remédio, né? O Bernardo tá aqui assistindo. Você tá assistindo autêntico? Tá quente. Eu não. É um Minecraft. Tá. O Bernardo tá assistindo um negócio de Minecraft aqui. Só que ele já vai tomar banho. Aqui, ó. Gente, eu já consegui arrumar toda a minha pia. Lavei toda a louça. Aí eu deixei o jantar meio que pronto. Então eu fiz saladinha aqui de pepino e alface. Eu tinha feito hambúrguer, né? De carne moída ontem. Então eles já estão temperados. Eu vou fritar. Eu tenho feijão pronto. Arroz. Então, vai ter comida pra agora. Então eu vou dar banho nos meninos agora. Eu já arrumei toda a bagunça que tava aqui. Toda a bagunça que estava aqui. E o Rodrigo está estressado. Do que você precisa, meu filho? Eu tenho que ajudar o trabalho lá. Então, só que olha só. Você comeu bolacha no tapete? Gente, olha isso. Eu limpei ontem, Rodrigo. Mãe, eu tô com fome. Você tá com fome? Então vamos tomar banho pra gente jantar? O que você acha de a gente tomar banho pra jantar? Vai dar... É uma... Dá sucrilhas. É uma boa ideia? O sucrilhas pode ser depois do jantar. Ah. Ó, olha aqui. Olha aqui. Você disse que você ia brincar, mas olha o que você fez. Como que a gente tem que fazer agora? Eu tenho uma ideia. Ah. Eu tenho que guardar essas coisinhas na caixa. Muito bem. E essa, eu tenho que guardar no saquinho. Cadê o saquinho? Cadê o saquinho? Olha lá o saquinho ali, ó. Embaixo do móvel. Esse saquinho aí amarelo. Pega ele. Ali o saquinho, ó. Esse. Aquele. Pega esse aí. Isso. Vamos guardar essa bagunça aqui. Vem cá. Gente, eu vou falar pra vocês, ó. Eu cheguei do trabalho e desde a hora que eu cheguei do trabalho, era seis horas. Eu ainda não parei. Então arrumei toda a casa. Aí fiz o jantar. Deixei tudo preparado. Agora eu vou dar banho neles. Jantar. O banheiro tem que fazer lição. Aí eles escovam o dente. E eles deitam aqui no sofá pra assistir um pouquinho de novela comigo enquanto eu janto. Eu sou a última. Eu sou a última a jantar. Eu sou a última a tomar banho. E eu tenho que fazer algumas coisas no meu trabalho pra amanhã. Oi. É branco e é só o azul. Sim. Você achou as duas? Eu achei. É só o azul e você é o branco. Ok. Vem cá. O que você acha da gente tomar um banho agora? Não. Vamos tomar um banho? Não. Vamos jogar boliche. Jogar boliche. Gente, eles querem vir em casa. Eles querem vir cá. E eu tô cansada. Olha aí. Todo mundo cheiroso. Deixa a mamãe passar esse perfume gostoso em você. Levanta a cabeça. Levanta na roupa. Ó. A mamãe só põe na roupa. Porque não põe no corpinho deles. Levanta. Ó. O bebê nem reclama pra pôr, né bebê? Tá cheiroso agora? Meu amor. Eu queria que você trocasse minha pasta pra devorando. Eu ponho aí. Você quer substituir? Depois a gente substitui, tá? Mamãe, vem o meu peixe. Ai, que linda. É um peixe? Uhum. Então, sei lá. Eu tento pôr as coisas que ele vai comer, sabe? É difícil. E ele, o Bernardo, tá chorando. É, o Bernardo tá chorando porque ele tá cansado, né, B? Eu não vou fazer lição. Não vai fazer lição? Hum. Como que a gente faz, então? Não come com a boca cheia. Não fala com a boca cheia, não. Oi. Olha. Não come com a mão. A gente pega aqui, ó. Galera. Olha a minha comida. Eu vou comer tudo. Come tudo. Vamos ver, então. Vai. As situações que eu tenho aqui, a primeira, é que o dia deles também foi cansativo. Porque hoje foi um dia que eu trabalhei das sete às quatro. Então, trabalhamos, né? O dia inteiro. Eu trabalhei o dia inteiro e o Bernardo ficou na escola até esse horário. Então, ele tá bem cansado. Vai ser difícil convencer ele a fazer lição numa boa, que é uma droga. Porque nesses dias, como ele tem lição todos os dias, eu acho uma sobrecarga pra ele. Mas, enfim, a gente vai tentar, né? Não vai ajudar o outro, a gente vai conseguir. A gente vai se ajudar, né? E o Rodrigo também está cansado. Né, Rodrigo? Eu não tô. E aí, quando ele começa... Mas só o Rodrigo não tem lição. Ele tem, ele fez. Só que quando ele começa a ficar assim... Eu não fiz. Eu não quero fazer lição. Quando ele faz isso, ele começa a fazer... Mas eu quero falar da minha filha. Olha lá. Olha lá. Aí ele começa a fazer birra, ele começa a fazer banho, enfim. Eu não posso tomar água gelada. É verdade. Minha garganta tá bem doendo. Acabou. Vou te dar o remédio pra gripe. Eu vou recortar aqui pra ajudar ele. Porque ele tem que fazer uma colagem ali. Enquanto isso, ele vai se prendendo ali. Mãe, eu tô engolindo e minha garganta lá tá ardendo. Acho que ele tá ficando doente de novo. Se não melhorar até amanhã, a mamãe leva você no médico, tá bom? Uhum. A gente faz lição e... Eu botei indaiataba. É indaiatuba. Aí depois que a gente faz lição, que termina tudo... Eu botei taba. Aí a gente trova. Eu já assisti o... Que botou pra esse aqui. Sim. Agora são 8h37. Nossa, que é cedo. Tá cedo ainda, então... Tá cedo. Eles vão terminar por cedo também. Qual é a hora que a mamãe sempre põe vocês pra dormir? 10. 9 e meia. Ah! 9 e meia. 9 e meia, não. É no máximo até as 10, né? Hã? É no máximo até as 10, né? Hã? Não, não. Ainda que eu ache 10 horas tarde no meio da semana, sabe? E geralmente eles capotam antes. Principalmente quando eles tiveram um dia de dado, tipo hoje. Eles costumam capotar bem mais cedo, assim. Eles dormem entre 9 e 20, 9 e 40, peraí. E aí é a hora que eu vou descansar. Daí eu consigo parar pra assistir alguns vídeos. Mamãe! Oi, eu consigo comer. E ontem você... Toma banho. Eu tava dormindo no sofá ali. Você primeiro pegou o dedo e levou pra cama dele. Aí você pegou ali e me botou na sua cama. Aí eu falei... Boa noite, mãe. Oi. Aí você falou... Boa noite, filha. Isso, escreve aqui, ó. Agora vamos dormir. Aí eu já capotei. Pois é. O que acontece é o seguinte. Me dá... Eu consegui... É porque, assim, desde que eu me separei, a gente começou a fazer cama compartilhada. De novo. Eu e o B. E o Guigo dormia num colchão do lado. Porque o Guigo não gosta de dormir na mesma cama. Só que, gente, essa cama compartilhada não vai poder permanecer por muito tempo mais. Tipo, não vai dar, entendeu? Então, a gente decidiu... Eu e o Guigo... Que tá na hora de se despedir da cama compartilhada. O Rodrigo eu já consegui. Ele saiu do meu quarto. Mamãe, eu queria comprar o macabre maior, mas cabe... Eu, você e o papai. E eu. Nossa, dormindo no colchão. Nossa, vai dormir no colchão, sim. Ela precisa dormir com a gente. Tá bom. Vai lá, gente. Vai dormir no colchão. Leve daí a tuba, Bela, salinha de baixo. Oi. Eu quero ver aqui. Tá bom. Vai ver, então. Então, eu consegui tirar ele da minha cama. O Rodrigo. Ele tá no quarto dele. Só que o B... Eu não gosto de... Ainda fazemos cama compartilhada, mas a gente vai dar um jeito nisso até o fim do ano. Quer dizer, até o fim do mês que vem. Né? Eu queria continuar dormindo no seu quarto até acabar o ano. Você não acha que você já é muito grande pra continuar dormindo comigo? Eu não. Mas o papai tá aqui, ué. O papai não tá aqui, mas só que eu quero a minha cama, né? De volta, só pra mim. Mas e? É nessa sua. É de... Todo mundo não mora. Eu, você e... E o papai e o Rodrigo. Papai mora aqui? Galera. Papai não mora aqui. Galera. Mas só mora eu, você e o Rodrigo? Sim. Por que que eu não posso dormir no seu quarto? Essa é uma boa pergunta. Terminamos a lição? Fechou assim. Dá pra fechar? Vem cá, terminar de fechar. Dá, dá pra fechar assim. Dá? Vem. Não precisa botar pra trás. Ela fecha? Só que a gente tá assim. Tá. Eu vou deixar... Ah, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Não vai ser aqui. Já botei de volta. Agora, ó, pinguim... Mamãe, você viu que eu não preciso mais segurar na mão a pasta? Ela fecha? Ok. Então agora a gente deixa a sua blusa aqui, ó. Vamos deixar a sua mochila nesse canto. Que amanhã de manhã... Pessoal, vamos escovar o dente? Não, deixa eu sentir assim. Eu vou escovar o dente deles antes que eles peguem no sono. Porque geralmente, ó, eles tão assistindo o desenho. Mas já já começa a minha novela. Então vou fazer meu prato, eu sento no sofá e mudo de canal enquanto eles dormem. Rodrigo ainda tá usando essa cadeirinha. Ontem ele cismou que queria a cadeira e quis pegar. Vamos lá escovar o dente, vem. Viram aí a torneira, pessoal? Pode fechar. Isso. Me ajuda. Quem tá no TT, né, Guigo? É que é o meu lugarzinho de sempre. É o seu lugarzinho de sempre? Tá cansado, filho? Quer descansar? Você faz a mesma coisa que eu que eu tenho. O quê? Pra te pôr lá na cama? Eu ponho. Pode dormir tranquilo que a hora que você pegar no sono e a gente for dormir, eu levo você pra minha cama, tá? Então tá bom. Ai, apaga o salão! Vamos dormir? Apaga o salão. Vamos dormir? Apaga o salão. Vamos. Gente, agora são 10h27. Eu já jantei. Preciso tomar banho. Vou tomar banho agora. As crianças dormiram. O B já tá dormindo. O Rodrigo tá dormindo todo torto ali. Ai, quase acordou. Mas ele tá dormindo. E eu vou aproveitar agora pra tomar um banho. Eu tô assistindo o Masterchef aqui que eu não tinha visto, tô vendo pelo computador. E, gente, é isso. Eu tenho uma coberta que está na máquina, centrifugando. E eu esqueci de colocar a maciante. Muito bom. E agora eu vou tomar banho. Aí eu vou arrumar a cama. O Guigo já dorme no quarto dele. Então eu vou colocar ele lá no beliche dele daqui a pouco. O B dorme comigo, como eu falei. A gente ainda dormia e ele lá no meu quarto. E, gente, é essa a nossa rotina da noite. Todos os dias é exatamente isso que a gente faz. Eles pegam o sono aqui no sofá. E eles estão dormindo desde as 9h40, mais ou menos. O Rodrigo demorou um pouquinho mais. Mas o B é 9h35, mais ou menos. Ele já tava dormindo. O que me deixa muito feliz. Porque todos os dias eu meio que consigo seguir uma rotina, assim, de horário. De sono pra eles, que eu acho importante. Ai, peraí, deixa eu sentar. Eu tô toda torta. Uma rotina de horário pra eles, que eu acho importante eles terem, né? Uma rotina. Ufa! E é isso. Estou super cansada. E boa noite, então. Dormam bem. E espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a minha rotina noturna, de mãe solo. Demorou um pouco pras coisas entrarem no eixo. Eu sozinha, assim, me acostumar com a rotina. Mas com o tempo eu peguei o jeito e agora vai. Todo dia. Tá bom, gente? Então, um beijo. Se inscrevam aqui no canal. A gente tá quase chegando a 40 mil inscritos. Eu tô muito feliz. 40 mil aqui. 10 mil seguidores no Instagram. Se não segue no Instagram. Arroba maternidade comum. Eu tô sempre lá no Stories, quase todos os dias. Às vezes eu faço uns ao vivo por lá. Me segue. Tá bom? E deixem mais sugestões de vídeos aqui, de rotina. O que vocês querem ver. Que eu filmo pra vocês. Ele tá quase acordando. Tá bom? Um beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.